Boa, boa, boa Agora acho que ele vai pegar um caminho eficiente para ir para aquela teamfight, né? Talvez dar um TP ali no mid Não, tá andando mais um pouco Parou Andou mais um pouco Tá rolando teamfight no mid ali ainda Não, mas ele vai dar a volta, vai dar a volta, vai dar a volta Isso Dá a volta Chegou ela bem rápido Ah, calma Circulou a árvore Coloca uma guarda Circulou mais um pouquinho do campo Isso, isso Ah, pingou a ilusão, ó A ilusão tá parada, não tá fazendo nada diferente do meu amigo Daniel Rossato Tá mesmo Tinha que usar essas ilusões Isso, andar mais um pouquinho Vamos andar mais um pouco Se dirigindo pro bot Estou indo, estou indo, vamos Isso, andar mais um pouquinho Chegou junto com o time Agora vai, agora vai galera Agora eu sinto que vai rolar teamfight Tá escondido nas árvores, pronto pra dar o bot Não, recua, recua Virou, virou, virou aqui, briga Não, recua, 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 recua Isso, anda mais um pouquinho Linda jogada, tudo calculado Três minutos de setup pra essa play, né Tchau 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 Tchau